O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola, olhai a figueira e todas as árvores, quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto, em verdade, em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que se passe essa geração, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Que a palavra de Deus, perdoe os nossos pecados. Amém. Aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, e das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Estamos no oitavo dia de uma missa com novena, sete e meia agora, às dezoito, às dezenove e trinta, pedindo Jesus misericordioso, Ajudai-nos a superar a crise financeira, Jesus misericordioso, ajudai-nos a superar a crise financeira. Jesus misericordioso, ajudai-nos a superar a crise financeira. Filhos queridos, o evangelho de hoje, ele praticamente tenta ajustar esse reinado de Jesus. É importante compreendermos, que essa semana, é uma semana, aonde todos os dias, quem é de missa diária, Se falava de vários aspectos da dimensão do reinado de Jesus. Visto que domingo, foi a solenidade do Cristo Rei, e visto que depois de amanhã, é né? Amanhã é sábado, é depois de amanhã, domingo, É o primeiro domingo do advento. Então é uma semana intermediária, uma semana que nos faz perceber os efeitos do Cristo Rei do Universo, no mundo. E também, as tentativas do anticristo, do antirreino, que é tão explícito no evangelho, mas nas cartas. Jesus é Rei, e esse senhorio, foi estabelecido pelo próprio Deus Cristo, estando à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Onde, como diz São João, nos fala, na primeira carta de João, que Jesus está, à direita do Pai, comandando as autoridades, as autoridades e as celestiais, e comandando as do próprio terra, e comandando o universo. Jesus, ele conquistou o reinado, esse reinado é dele, mas próprio João, nos diz, numa de suas cartas, que o mundo, o mundo, o mundo, entenda o mundo, nós, os efeitos da criação, estão sobre o reinado do diabo. Ô louco padre, sim, como eu não tenho Bíblia aqui, eu vou me valer do livro, não porque, primeiro João, primeira carta de João, eu só quero lembrar o versículo, então, o que que nós percebemos? Há algo, de certa forma, antagônico, então, nós vivemos, entre a conquista de nosso Senhor Jesus Cristo, e a realidade que nós vivemos. De repente, alguém vai se perguntar, mas então, o reinado conquistado por Jesus, não é, não foi eficaz, não foi o suficiente? Meus irmãos, existe um elemento importante a compreender, volta a repetir, Jesus é Rei, esse reinado conquistado na sua paixão, morte e ressurreição, ele pagou por mim, por você, pela humanidade, o preço da sua própria vida, não haveria no mundo, algo que pudesse pagar o preço da nossa redenção, foi o Cristo, porém, e aqui cito, primeiro João, capítulo 5, versículo 19, o mundo inteiro, ainda está sob o poder do maligno, mas como? Porque Deus, nos fez iguais aos anjos, menores que os anjos, mas iguais no livre arbítrio, isso Deus leva muito a sério, eu não sei se você compreende, o preço que o próprio Deus paga disso, em respeitar, a nossa livre decisão, Deus paga, eu diria com lágrimas de pai, Jesus o bom pastor, se empenha em nos conquistar no amor, a Virgem Maria, nas aparições, o nosso anjo da guarda, a intercessão da igreja, o tesouro espiritual da igreja, tudo vem, para que na nossa liberdade, inviolável, nós tendemos, tendamos a Deus, optemos por Deus, você compreende, essa tensão, é uma tensão, claro que Deus, na sua onipotente, deve pensar, meu Deus, caramba, como é que esses meus filhos, são tão desobedientes, eu lhes dou o mundo, eles só jogam lixo, destrói a natureza, eu lhes dou o clima tão bem feito, inverno, verão, outono, primavera, e eles fizeram rebuliço, eu fiz o mundo com a capacidade, com minerais, com riquezas, com natureza, com comida abundante, coloquei fruta, onde, onde se planta, colhe, e estão destruindo tudo isso, isso é um peso, aí você vai perguntar, então porquê que o ser humano age assim? Porque nós nos deixamos influenciar, por aquele que está aqui, e é o maligno, quando nós escutamos, por isso que é batalha, por isso que é combate, se a grande batalha é uma, e os combates que nós travamos, por isso, nosso Senhor muitas vezes fala em parábola, coisas, quase que Jesus indignado, eu vejo, por exemplo, nessa palavra, na parábola de hoje, uma indignação de Jesus, o que é indignação? Aquilo que eu disse, caramba, como é que pode? Olhar e afigueire todas as árvores, quando vocês estão vendo o broto, sabeis que o verão está chegando, como que nós sabemos que está chegando? Agora é período do que? De jabuticaba, aqui não sei, no Curitiba eu vivo no cimento, mas eu sou do interior do Paraná, jabuticaba, manga, o que mais? Mexirica, é verão, não é? A gente sabe, é estranho a gente até olhar a árvore de Natal, pinheiro, né? Com neve, Papai Noel, cheio de capote, é meio fora da nossa, mas a gente vai assimilando, né? Nós, ser humano se adapta, mas Jesus fala assim, a gente sabe que é verão, como é que a gente não percebe, a presença do Reino de Deus no meio de nós? Como que a gente não percebe os sinais? Como a gente não percebe, e aqui eu vou me deter um pouco, na leitura do Apocalipse de São João, João, que é um discípulo muito especial, ele não só escreveu o Evangelho, como escreveu a primeira carta, a segunda carta, que quem me acompanha pelo rádio, e eu recomendo, Curitiba, não dá para assistir, escuta pela 99.5, eu estou lendo Pedro, e eu estou encantado com Pedro, quem está acompanhando? Gente, eu estou maravilhado com a carta de Pedro, a sensação que eu tenho, por mais que eu já tenha lido, lido várias vezes, lido no seminário, lido na teologia, alguém me perguntou, você já leu a Bíblia inteira já? Algumas vezes, mas a sensação que eu estou nessa vez, é que eu nunca tinha lido Pedro, acredito que é o momento, e isso é a beleza da palavra, coisas do baú velho, que se tira coisas velhas e novas, eu estou lendo Pedro, e eu estou fazendo cada descobertas, cada descoberta, e assim eu vou para João, João é um discípulo muito especial, escreveu o Evangelho, escreveu a primeira e segunda carta, que eu vou ler logo, assim que terminar Pedro, e o Apocalipse, João, foi elevado até o quarto céu, terceiro céu, bom, não vinha o caso, viria se eu tivesse certeza, mas João, foi arrebatado aos céus, e nesse terceiro, perdão, terceiro céu, ele viu monstros, aquilo que a gente escuta no Apocalipse, que você escutou, foi bem proclamada, verdadeiros monstros, bizarros, aí alguém vai dizer, ah, isso é visão, ah, ele deve ter fumado uma maconha, tomou alucinógeno, é, escutei isso, nunca esqueço, uma vez estudando Apocalipse, alguém falou, quem escreveu esse texto, no mínimo, tinha fumado demasiado, quando eu dava aula, eu dei aula de Bíblia, e eu fui dar aula do Apocalipse, não meus irmãos, João é um homem, muito elevado, e quando ele descreve esses monstros, horrendos, ele descreve assim, com capricho, dentuço, você falava né, dentuço, sete cabeças, ele tinha um propósito, e o propósito do Apocalipse, é mostrar a realidade, que o povo estava vivendo no momento, que era, a perseguição dos imperadores romanos, a perseguição de Roma, então o Apocalipse, ele é descrito, numa linguagem simbólica, de um império muito forte, que perseguiu o cristianismo, mas ao mesmo tempo, os monstros, só mudam a cara, se nós lembrarmos, da nossa infância, a gente assistia o que? Pica-pau? A gente assistia Tom e Jerry? Hoje, é uma japonesada, que eu não sei que nome, eu vejo meus afilhados, assistindo aqueles desenhos, eu não entendo nada, eu não, é verdade, concorda comigo? É uns desenhos, que chica bom, chica noco, chica lá, sei lá o que que é, um muda para um lado, muda para o outro, que é do bem, é do mal, os monstros, eles vão se atualizando, até nas crianças, mas e na vida concreta? Qual o teu monstro? Qual o monstro bizarro, e feio, que quer nos arrancar do reino de Deus? Que quer nos devorar? Que quer nos amedrontar? Eu vejo alguns monstros sim, fuchico, oh bicho feio, monstro orrendo, fuchico, e o fuchico sai de uma boca, então quem fuchica, é monstro orrendo, corrupção, oh bicho feio, e aí você começa a pensar, quais são os meus monstros? Quais são os monstros, que eu vou dando força? Que a sociedade vai fortalecendo, que tira nosso sonho, sono perdão, que tira nossa paz, que tira nossa comunhão com Deus, eu diria, tem muito, uma das coisas que eu vejo, e você viu que eu falei de fuchico, falei de corrupção, mas vamos ser sinceros, como nós estamos, voláveis, não sei, mas, enfraquecidos, no que se refere, a pornografia, como o ser humano está, esse lado está tão forte, que você manda assim, ficar corado, certas coisas num celular, que eu não sei como é que funcionaria, você manda certas imagens, que você deveria pensar assim, será que eu não tenho vergonha? se minha mãe visse isso, se meu marido visse isso, se minha esposa visse isso, não, mas aí a gente tem o anonimato, você sabe que qual o problema disso? É que a gente vai criando uma vida dúbia, a gente vai criando uma vida dúbia, a gente percebe que são pequenas coisas, mas são pequenas coisas que vão fortalecendo, vão fortalecendo, um eu que eu apresento, um eu que ninguém vê, um eu, que é público, e um eu de vida privada, isso causa, uma destruição interna, porque há momentos em que você consegue distinguir, mas e quando o eu privado, é tão reforçado que ele se aflora, e você se torna, aquilo que você é, porque lembre-se, uma mentira muito frisada, passa a ser uma verdade, para a pessoa, são vários tipos de psicopatia, vários, psicopata não é só aquele que dá, que atira, mata 43, 50, nós temos que cuidar das nossas psicopatias, então, quando João fala desses monstros, eu fiquei me perguntando, ontem me perguntei hoje, quais são os monstros que eu crio, e eu dou vida própria, nós estamos hoje, a última missa ferial, amanhã já é sábado, e é praticamente um resumão, sobre o reino de Deus, quem é o Senhor rei do universo, e ele diz, as coisas passarão, mas minha palavra não passará, é promessa, e Deus, não erra, nas suas promessas, que Deus nos ajude, a destruirmos esses monstros, a sairmos e termos coragem, de vivermos com uma vida íntegra, única, ser um eu só, e por mais que diz João, o mundo inteiro está sob o poder do maligno, não deixarmos que ele nos influencie, ele só age, se eu permito, amém.